From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. Olá amigos, como vocês estão? Eu espero que vocês estão fazendo ótimo lá. Filhos, vocês sabem que às vezes nós podemos mostrar nosso amor para as pessoas que amamos cantando algumas canções? É uma ótima forma de mostrar suas sentimentos para alguém. Então, vamos cantar comigo, vamos cantar juntos. Essas canções são muito especiais. Skiri-marin-ki-dink-ki-dink, Skiri-marin-ki-doo, I love you. Skiri-marin-ki-dink-ki-dink, Skiri-marin-ki-doo, I love you. Eu amo você no dia e no dia, eu amo você no dia e no dia, eu amo você no dia e no dia. Oh, Skiri-marin-ki-dink-ki-dink, Skiri-marin-ki-doo, I love you. I love you. You love me. We are happy family. And with one hug and one big kiss, I'm gonna say I love you. E lembre-se, sempre mostre seu amor para as pessoas que você ama, ok? Tchau, tchau!